Qual que é a linha de celulares da Xiaomi que mais dá dor de cabeça a quem compra, quem se ousa ao comprar esse smartphone? Vocês vão saber mais detalhes a seguir. E aí galera, tudo beleza? O Anderson Conceição aqui do canal Meu Smartphone. Eu já falei em vídeos anteriores aqui um pouco sobre os problemas de quem compra o Xiaomi Mi A3. Eu tenho percebido que essa série Mi A da Xiaomi, que ela lança com Android puro, tem causado alguns problemas, né? Parece que os aparelhos da Xiaomi com a MIUI dão menos problemas, pelo menos no software ou no funcionamento de modo geral nos smartphones, do que os aparelhos com Android puro. Isso porque eu tenho percebido que os aparelhos da geração passada, o Mi A2, que como vocês sabem, foi lançado dois modelos, né? O Mi A2 normal, mais top, e o Mi A2 Lite. O Mi A2 normal, pelo menos, eu ouvi muitos relatos de muitos problemas com esse aparelho. Há alguns casos de pessoas que atualizavam o sistema do smartphone e o aparelho meio que danificava, parava de funcionar alguns recursos, tipo o touch da tela. E aí, para arrumar o smartphone, o cara tinha que ter conhecimento avançado, ou então levar para assistência técnica. Agora, com o lançamento do Xiaomi Mi A3, eu percebi que a Xiaomi meio que queria evitar os problemas que ocorreram na geração passada. E na terceira geração, só lançou apenas um modelo e não dois modelos. E vocês sabem, né? A Xiaomi não economiza em lançamento. Sempre ela lança dois, três, e o Xiaomi Mi A3 só teve um modelo, ou seja, só tem aquele Mi A3 mesmo, não tem o Mi A3 Lite, nem o Mi A3 mais top. Então, por aí, você já percebe que a Xiaomi meio que foi cuidadosa nesse ponto. Mas aí vem um ponto importante. Muitas pessoas que compraram o Xiaomi Mi A3 têm relatado muitos problemas com esse aparelho atrás do meu Instagram. Muita gente me manda perguntas lá, porque eu dou a liberdade das pessoas me mandarem perguntas, relatarem problemas, ou tirar dúvidas sobre comprar de celular. Aí eu fui, né? Não tinha nada para fazer aqui. Fui pesquisar no Mercado Livre alguns modelos usados do Xiaomi Mi A3. Alguns modelos com defeito, porque eu meio que vou comprar um com defeito aqui para tentar arrumar. Aí eu fui tentar comprar um outro modelo com defeito osso para tirar peças de um para passar para o outro. Mano, tem uma enxurrada de aparelhos do modelo Xiaomi Mi A3 com defeito, e todos com defeito na tela. E eu já falei em vídeos anteriores aqui sobre a fragilidade da tela do Xiaomi Mi A3. Ainda por cima, o preço da tela é muito caro e não está compensando muito. Muita gente que está se deparando com a tela defeituosa do Xiaomi Mi A3 só tem a opção de vender o aparelho para tentar comprar um outro, porque não compensa comprar a tela. No Mercado Livre é caro, R$ 600, R$ 700. Teve um caso que eu fui no Paraguai e tentou achar a tela do Xiaomi Mi A3 achando que era barato lá, R$ 150 dólares, ou seja, na conversão daria mais de R$ 500. Também não compensa porque é praticamente a metade do valor de um aparelho novo, especialmente lá no Paraguai, né? Que um Xiaomi Mi A3 novo custa R$ 700, R$ 800. Custava, né? Agora com a alta do dólar está bem mais caro. Aí todas essas informações que eu estou passando aqui para vocês, é para vocês se atentarem, né? Vocês ficarem ligados dessa linha de aparelhos da Xiaomi que está causando muito problema. E o pior de tudo é que apesar de dar problema, ainda não tem como você consertar. Porque a peça de reposição, a peça que mais dá defeito que é a tela, está saindo muito cara. E por que essa tela é cara? Por causa do sensor de biometria que fica integrado à tela. Então, quando você compra uma tela do Xiaomi Mi A3, você não está comprando somente a tela do aparelho. Você está comprando também um sensor de biometria que fica integrado à tela. E detalhe, isso vale para qualquer smartphone que tenha biometria abaixo do display. Principalmente esses smartphones intermediários aí que foram lançados recentemente pela Samsung, né? Tem o modelo A51, A71. Esses modelos aí tem tela AMOLED, tela com sensor de biometria abaixo do display. Então, se você comprar esse aparelho e se a tela desses aparelhos derem defeito ou quebrarem e você precisar trocar, vai dar muito ruim porque a tela sai muito cara. Então, na maioria dos casos, quem comprou esses aparelhos aí que eu citei agora há pouco, vai ter que vender o aparelho com defeito mesmo para outras pessoas tirarem a peça e fazer suas gambiarras lá. Então, de forma geral, a linha Mi A da Xiaomi está causando muito problema. Esse Android puro parece que veio para ajudar, mas está meio que complicando, porque tem muita gente relatando esses problemas aí. Eu sei que muita gente vai dizer, ah, eu estou usando o meu há mais de três meses, cinco meses e não deu nenhum problema. Sim, ainda bem que não deu problema no seu, né? Porque pode ser um lote de fabricação. Ainda por cima, além de tudo isso que eu já citei agora há pouco, esse Mi A3 deu problema também na atualização do sistema, pessoal. Já é a terceira vez que a Xiaomi foi obrigada a suspender a atualização de software do Xiaomi Mi A3 para o Android 10. Inclusive, ele vem, ele sai de fábrica com o Android 9, né? E está recebendo agora o Android 10. Algumas pessoas que atualizaram, mano, causam muitos problemas, muitos relatos de bugs malucos. Bugs esses que comprometem a experiência de uso do aparelho. Então, por aí você já vê, né? Muitos problemas, muitos relatos de problema com o hardware do aparelho e também muitos relatos de problema com o software. Terceira vez... Eu acho que isso nunca aconteceu. Pela terceira vez a empresa ser obrigada a suspender uma atualização de software. Vocês podem perceber que o Android 10 não traz recursos inovadores, recursos significativos, mudanças significativas. Porque o principal recurso do Android 10 é o quê? O modo escuro para aparelhos que tenham Android puro. Porque esse modo escuro já está presente na MIUI da Xiaomi desde a MIUI 10. Já está presente na ONUI da Samsung desde a ONUI 1.0. É 1.2, porque agora está na 2.0. Mas isso já chegou na ONUI baseada no Android 9. Então, o modo escuro só está chegando agora para os aparelhos que rodam Android puro. Android sem modificações. Como é o caso do Xiaomi Mi A3. Os aparelhos da Motorola. Então, por aí você já vê que nem traz tanto recurso assim. E ainda assim está causando problema em alguns aparelhos. Bom, e alguns modelos da Motorola já receberam essa atualização aí. Mas não vi relatos de problemas de bugs. Agora, no caso do Xiaomi Mi A3. Já é a terceira vez que a Xiaomi foi obrigada a suspender a atualização. Então, não atualizem se chegar a uma atualização. Esperem as outras pessoas atualizarem. Ou esperem pelo menos os sites noticiarem, né? Divulgar essa atualização. Para ver se alguém vai experimentar a atualização. E vai ver se está ocorrendo tudo bem. Eu estou falando isso para as pessoas que já compraram o Xiaomi Mi A3. Agora, para você que está planejando comprar o Xiaomi Mi A3. Não comprem esse aparelho. Eu estou recomendando muito mais o Redmi Note 8 do que o Xiaomi Mi A3. E outro detalhe que eu preciso passar aqui para vocês. O Xiaomi Mi A3 nem é mais vendido que o Redmi Note 8. Pelo menos aqui no Brasil. E ainda assim, está causando mais problemas que o Redmi Note 8. Porque o Redmi Note 8 é o intermediário mais vendido aqui no Brasil. Vende mais que aparelhos da Motorola. Vende mais que aparelhos da Samsung. Então, por aí você já vê, né? Se o Redmi Note 8 é o mais vendido. Obviamente que ele deveria ter mais relatos de problemas. Mas não, o grande causador de problemas nesse momento é o Xiaomi Mi A3. Então, evite esse aparelho aí. Então, essa é a linha de aparelhos da Xiaomi que mais está dando dor de cabeça à galera aí. Então, fique esperto. Eu vou parceiro. Então, é isso pessoal. Eu vou ficando por aqui. Se você é novo e gosta do conteúdo que a gente traz. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal para ajudar a gente a bater a marca de 500 mil inscritos. Também dá um like nesse vídeo que é muito importante o seu like. Para que o YouTube entenda que essa informação deve ser levada para outras pessoas que possuem aí o Xiaomi Mi A3. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e até a próxima.